Meu bom Deus Encontrar um jeito De achar o caminho Que me leve até você Meu bom Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Diga-me o caminho Onde há tanto tempo No meio de estrelas Olhando o céu Eu me perdi Meu bom Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Sinto que estou perto Sinto que estou perto Sinto que estou perto Sinto que estou perto Oh, meu Deus Oh, meu Deus Meu bom Deus Sinto que estou perto Oh, meu Deus Oh, meu Deus